Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Arriba, muchacha! Que coisa louca Que tentação eu nunca vi coisa igual Tô linda e bobente com seu jeito sensual Oh, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me beijando, tá me deixando alucinado Vigna, eu me pego e lhe mostro meu gingado Até embaixo, vê se desce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo E se teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro cafuné, se balançar, mamãe Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo Vem pro cafuné, se balançar, mamãe Com esse jeito mesmo que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, eu estou apaixonado Com esse jeito mesmo que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir Canta, Salvador! Desce, a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Se teu corpo todo quero ver você quebrar Vem pro cafuné se balançar Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Se teu corpo todo quero ver você quebrar Vem pro cafuné se balançar, mexe Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Se teu corpo todo quero ver você quebrar Vem pro cafuné se balançar, mô, mexe Um na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, desce O teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro capo, desce, joga!